Olá, vamos continuar nossa aprendizagem de algoritmos e lógica de programação aqui com a linguagem Portugal. Nessa aula, então, continuando aí o nosso estudo de funções e procedimentos, nós vamos aprender sobre a passagem de parâmetros por valor e por referência. Nós já aprendemos que quando a gente cria uma função ou um procedimento, nós podemos passar para essa função e para esses procedimentos as nossas variáveis, o conteúdo das nossas variáveis. Contudo, nós ainda não discutimos em detalhes o que de fato está sendo passado ali. É o valor? É o nome? É uma referência? Então, o que de fato nós estamos passando para as nossas funções e procedimentos? E aí nós veremos, nós aprenderemos nessa aula que até o momento, toda passagem de parâmetros que nós utilizamos, nós sempre fizemos passagem de parâmetro por valor. E aí, vamos entender o que significa primeiro essa passagem de parâmetro por valor, para depois a gente, então, discutir a passagem por referência. Eu já ressalto aqui que tudo que nós vamos ver aqui sobre passagem de parâmetro por valor e por referência serve para qualquer tipo de variável, ok? Então, eu vou começar aqui com um exemplo de uma variável do tipo inteiro. Ah, mas serve só para o tipo inteiro? Não, serve para o tipo real, serve para o tipo caractere. Então, você pode utilizar essas ideias para qualquer tipo de variável, ok? Eu, então, vou criar aqui uma variável inteira, inteiro, vou chamar essa variável de idade. E aí, eu vou inicializar essa variável com o valor 35. E aqui abaixo, eu vou imprimir essa variável na tela. Escreva idade. E aí, eu quero saltar uma linha. E aqui na frente também, eu vou colocar um texto. Idade, dois pontos, espaço. E aí, então, eu vou imprimir o conteúdo da nossa variável idade. Então, perceba que é tudo muito bem simples até aqui. Se eu executar o meu programa, eu tenho aqui o texto idade como valor 35. Agora, olha só, eu vou fazer aqui em cima um procedimento. Poderia ser uma função, não tem problema nenhum. Não vai alterar o que eu vou apresentar aqui. Então, a nossa palavra reservada função, não vai ter nenhum retorno, vai ser um procedimento. Então, eu não preciso indicar tipo aqui. E eu vou chamar esse procedimento de imprimir. Imprimir. E aqui, eu vou receber a idade do usuário. Então, eu vou receber um número inteiro. Eu vou chamar apenas de i. Pronto. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou imprimir essa variável. Escreva. E aqui, eu vou imprimir apenas o valor da variável idade. E vou colocar aqui uma quebra de linha. Pronto. Porém, opa, não é idade. Eu recebi esse valor aqui com o nome i. Então, aqui eu só tenho a variável i. Lembra? A variável idade é uma variável local. Significa que ela só existe aqui dentro da função início. A variável i, ela também é local. Ela só existe aqui dentro de função imprimir. Ok? Após fazer essa impressão, olha o que eu vou fazer. i vai receber o conteúdo 50. E aí, eu viro para você e te pergunto. Esse i, eu vou enviar. Deixa eu já colocar outra linha aqui. Imprimir. Quem que eu vou mandar para lá? A nossa variável idade. Então, perceba. Eu estou chamando o procedimento imprimir. É enviando a variável idade. Idade vale 35. Eu vou receber aqui com o nome i. Vou imprimir o valor de i. E eu estou atribuindo a variável i o valor 50. Quando voltar aqui para a nossa função início. E eu for imprimir a idade novamente. Qual o valor será impresso aqui? 35 ou 50? Será impresso aqui o valor 35. Vamos conferir se realmente é isso que vai acontecer. Eu vou executar o programa. Então, olha só. Eu chamei e imprimi passando idade. Idade vale 35. Eu recebi aqui a idade. E eu escrevi. Eu imprimi essa idade na tela. Então, nós temos aqui 35. Eu alterei i para 50. Finalizou o meu procedimento imprimir. Voltei aqui para o meu procedimento início. E aí, escreve. Eu imprimi o valor de idade. Perceba que continua 35. Por que que isso acontece? Porque aqui o que nós estamos utilizando é uma passagem de parâmetro por valor. O que que significa isso? Quando eu estou passando idade para o meu procedimento imprimir. Eu não estou passando o nome da variável. Uma referência para a variável. Eu estou passando o conteúdo. Quanto vale ou qual o conteúdo da variável idade? É 35. Então, é o valor 35 que está sendo passado aqui. Por isso, passagem de parâmetro por valor. Então, o computador literalmente vai fazer uma cópia. Ele vai pegar o conteúdo 35 e vai enviar para o meu procedimento imprimir. Quando chegar aqui, ele vai criar uma variável chamada i. E essa variável vai receber o valor 35. Então, perceba. Nós teremos duas variáveis locais. Idade é uma variável local. Ela só existe aqui dentro. I também é uma variável local. E ela só existe aqui dentro. Como eu passei 35, esta variável i não conhece esta variável idade. Eu vou imprimir aqui o i. Quanto vale? 35. Quando eu estou alterando o i, fazendo o i receber 50, é esta variável aqui que está recebendo 50. Variável i. A minha variável local, idade, que só existe no procedimento início, continua valendo 35. Então, o que eu passo para a minha função ou para o meu procedimento é o valor da variável. Por isso, passagem de parâmetro por valor. Ah, e existe alguma forma diferente de fazer uma passagem de parâmetro para uma função ou procedimento? Sim, por referência. E aí, antes de apresentá-la funcionando, eu vou explicar o que é a passagem por referência. Imagine agora que eu quero passar essa variável para o meu procedimento imprimir, porém, se a variável for alterada aqui dentro, eu quero que essa alteração se reflita aqui no meu procedimento início. Perceba, a princípio, isso não é possível, porque idade é uma variável local, então ela só existe aqui dentro. E também é uma variável local, só existe aqui dentro. Como que eu faço, então, para, caso ocorra uma alteração aqui dentro, ela se refletir aqui? Neste caso, nós vamos fazer, então, o que é chamado de passagem de parâmetro por referência? Eu não vou passar mais o conteúdo da variável, eu vou passar uma referência para essa variável. E aí, talvez, esse termo referência não tenha muito significado para você. Como que você pode entender essa referência? Imagina ela como uma seta, apontando uma direção. Quando eu faço uma passagem de parâmetro por referência, é como se esse i fosse uma seta apontando para a idade. Então, perceba, uma vez que i aponta para a idade, toda vez que eu fizer uma alteração em i, eu vou fazer uma alteração no conteúdo apontado por i. Se i está apontando para a idade, então, eu, consequentemente, vou fazer uma alteração aqui nesse conteúdo. Como, então, que eu faço uma passagem de parâmetro por referência? Se você deseja fazer uma passagem de parâmetro por referência, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui na assinatura, no cabeçalho do seu procedimento ou da sua função, na frente do identificador da variável, lembra o que é o identificador da variável, o nome da variável, e aí, na frente, à esquerda do nome da variável, você vai colocar ali o e comercial. Opa, uma vez só. Isso aí. Feito isso, pronto, você já disse para o computador que, neste procedimento imprimir, você vai receber não mais um valor, mas agora você vai receber a referência para uma variável. Qual o tipo dessa variável? Inteiro. Perceba que aqui, dentro de início, não sofre nenhuma alteração. A única alteração é feita no nosso procedimento, ou na nossa função, colocando o e comercial na frente do nome da variável. Com essa simples alteração agora, você vai perceber que, quando eu chamar aqui o procedimento e imprimir, será impresso aqui o valor 35. Só que nós estamos alterando o valor da variável i. Como o i agora é uma referência para a variável idade, quando voltar aqui para início e imprimir o valor de idade, você vai perceber que não será impresso mais 35, mas será impresso 50. Perceba. Eu vou executar aqui o meu programa. Olha só. Agora, eu chamei e imprimi. Chegou aqui dentro e imprimi o 35. E eu alterei o i. Só que i não é mais uma variável, uma simples variável do tipo inteiro. i é uma referência para uma variável do tipo inteiro. Quando eu altero o i, consequentemente, eu estou alterando, na verdade, a variável idade. Lembra, o i pode ser entendido como uma seta. O i aponta para a idade. Você pode entender a referência dessa forma. Uma vez que o i aponta para a idade, quando eu altero o i, na verdade, eu estou alterando a minha variável idade. Quando eu imprimi, então, o conteúdo da variável idade, o que aconteceu? O nosso conteúdo aqui foi alterado. E aí, como eu mencionei, isso vale só para inteiro? Não. Isso vale para qualquer tipo de variável. Olha só, eu vou criar aqui uma variável do tipo caractere. Caractere, vou chamar de letra. E aí, eu vou dizer que essa variável possui o conteúdo A maiúsculo. E aí, novamente, eu vou colocar aqui um escreva. E aí, eu vou imprimir, então, a nossa letra. Letra, dois pontos, espaço, vírgula. A minha variável, letra. E aí, eu quero saltar mais uma linha. Consequentemente, eu também vou mandar a letra para cá. Então, vírgula, caractere, e aí, eu vou colocar apenas um L. Se eu fizer apenas isso aqui, eu vou colocar aqui em um contra barra T para colocar uma tabulação. Eu vou imprimir o valor de L. E aí, então, eu vou saltar uma linha. E aí, eu também vou alterar aqui o valor de L. Eu vou atribuir aqui a letra W maiúsculo. Porém, eu preciso mandar letra aqui. Perceba que aqui eu disse que eu recebo um caractere, que eu chamei de L. Então, perceba que aqui eu não tenho uma passagem de parâmetro por referência. Eu tenho aqui uma passagem de parâmetro por valor. Olha o que vai acontecer quando eu executar o meu programa. 35, letra A. Quando voltou aqui para o início, idade 50, porque aqui foi uma passagem por referência, só que a minha letra continua sendo a letra A, porque eu não fiz aqui uma passagem por referência. Eu fiz uma passagem por valor. Se eu fizer essa pequena alteração, colocar na frente do L, à esquerda, o E comercial, agora eu alterei a ideia do meu programa. Eu não tenho mais uma passagem por valor. Eu tenho uma passagem por referência. E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou executar novamente o meu programa. E agora, olha só, tanto a variável idade quanto a variável letra foram alteradas. Porque ambas as situações, eu não estou mais fazendo uma passagem de parâmetro por valor. Eu estou fazendo uma passagem de parâmetro por referência. Tenha sempre em mente o seguinte. Na passagem por valor, é feita uma cópia da variável. Quando eu faço isso aqui, eu vou retirar o operador E comercial. Eu estou fazendo uma passagem por valor. Ou seja, quanto vale idade? Vale 35. 35 será copiado para uma outra região de memória e essa região de memória será identificada com o nome I. Quanto vale letra? Letra vale A. A será copiado para uma outra região de memória e essa região de memória será identificada com L. Então, quando eu rodo o meu programa, perceba, quem é alterado aqui? São as cópias que foram colocadas em outra região de memória. Então, as nossas variáveis em início permanecem inalteradas com 35 e A. E aí, quando eu venho aqui e coloco o E comercial, significa que agora eu não quero mais fazer uma passagem de parâmetro por valor. Ou seja, o computador não vai mais fazer uma cópia de 35 e uma cópia de A. Ele vai colocar aqui duas setas. Uma apontando para a idade e outra apontando para a letra. Dessa forma, quando eu executo o meu programa, quando eu faço essas alterações, eu estou alterando o conteúdo apontado por I e o conteúdo apontado por L. Quem é apontado por I? Idade. Quem é apontado por L? Letra. Então, essas variáveis aqui sofrerão alterações. Por isso que, quando volta para início, nós temos, então, os valores alterados para 50 e para W. Isso aqui é muito útil quando você está trabalhando em alguns problemas um pouco mais complexos. Perceba que, até então, o que a gente fazia? A gente fazia uma função e essa função fazia ali algum cálculo, algum processamento e retornava um valor. E aí, a gente salvava esse retorno em alguma variável. Perceba que agora você pode fazer um procedimento e aí o seu procedimento recebe por referência uma variável e salva esse conteúdo nessa variável. Quando voltar para início, a variável que foi criada aqui e foi passada por referência vai ter ali o conteúdo atualizado. Então, dependendo do problema que você está resolvendo, esse recurso de passagem por referência pode ser muito útil. Ficou alguma dúvida? Posta aqui abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E lógico, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.